E aí meu povo, bem vindo de volta a Elden Ring Shadow of the Earth Tree, estou aqui na mansão de Midra, essa aqui é a Floresta Abissal, você foi lá começando aqui do cemitério abandonado, depois de passar pelas catacumbas, engraçado que aqui ainda está minhas runas, porque não consigo pegar porque ela está invisível, sei lá, eu dei um bug e ela não mostra, beleza, esse lugar aqui é um diabinho que só tem os inimigos que não sofrem nenhum tipo de dano, mas em compensação, é certo, estou fazendo loucura, hum hum, vamos lá, descobrir como tinha entrado nessa porcaria aqui, hum, bacana, página rasgada de diário, Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fim de corna. Vamos lá. 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 Amém. Você vem a porta do lado da entrada. É. Um ratinho. Ah não, um ratinho de sobretude. Que eu descansei. Eita, o maluco está de volta. Para pegar zero de runa. Se eu não conseguisse acertar. Ué, precisa aprender a lutar contra esse inimigo. Não fizeram perder 400 mil. Uns. Tchau. 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 Que mais coisa por ali que eu não olhei O maluco fica enchendo o saco para ver se consigo matar ele de longe antes que ele me ataque Não se dá para pegar e pular Esse lugar só está o pó Tem que ser uma pessoa trilionária Vou acertar isso aí Ficinho 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 Peraí, eu acho que eu tenho que chutar? É. Chefãozinho. Você não tá atacando. Aí, tacou. Eu nem pensei isso tudo. Cadê o próximo? Certo. Eu tenho enduído mais do que há. Eu não sei. Eu não sei. Eu me perguntei. Eu não sei. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O que é isso? 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 Ah é, tá aqui, sim, que eu achei um caminho, outro caminho, outro buraco pra descer. É lá que a gente vai lá próximo. Descobri também, e descobri alguma maneira de chegar aqui, tem esse mausoleio, por aqui tem umas cavernas, mas não dá pra subir. Eu tava supondo que poderia ser por aqui, tem cara que vai, mas essa porta lenta é cheia de segredos, dá uma revisitada nela. Bom, chegamos e vencemos, vem em breve com mais Elden Ring.